A minha pergunta aqui é bem simples, você, você cidadão paranaense, você se sentiu impactado por alguma ação de informação do Gustavo Fruitt, do Torninho Wancher ou da Glaze Hoffman, que são os três que mais gastaram com divulgações de atividades parlamentares? Você se sentiu impactado por alguma dessas ações? Para mim parece aquela história de pesquisa do Ibope, nunca ninguém que você conhece foi pesquisado, mas o número está ali, ele aparece de alguma forma, então é o dinheiro do povo indo para o ralo, simples assim, eu lembro que esses aumentos nos gastos de atividades parlamentares na divulgação crescem sempre na véspera da eleição, então é para acompanhar na prática, né? Nos leva a crer a isso pelo menos. E veja, eles gastam tudo isso, né? A Bia trouxe o dado ali, 3.4 milhões só os 30 do Paraná, isso só os paranaenses, né? Nacionalmente o gasto é muito maior. Então os deputados paranaenses gastaram 3.4 milhões de reais na divulgação de suas atividades, fora o dinheiro do fundão que eles vão meter a mão ali na frente, mais conhecido como os próximos meses, né? Porque a eleição é logo mais ali. Então eles gastaram tudo isso com as divulgações de suas atividades e depois vão meter a mão no fundão ainda para querer divulgar mais as ações deles, né? E te enganar com aquela mentirada que eles contam aí, aquelas promessas que eles não cumprem e você conhece bem a história, não precisa eu escrever aqui. Então veja como o dinheiro público, para algumas coisas, tem muita disponibilidade. Para dar aumento para o policial militar, a Bia trouxe aqui inclusive a informação ontem, em alguns casos está dando 40 reais o aumento para o soldado que está na rua arriscando a vida. Agora para gastar com campanha e para falar bem deles mesmos, aí o dinheiro é ilimitado, amigão. É 3, 4 milhões agora, depois 5 bilhões do fundão depois e a festa corre solta. Então é isso. É assim que a classe política brasileira toca o país. E deixar registrado aqui que merece o registro especial dos três deputados que não gastaram nenhum centavo desse dinheiro e que estão defendendo aí, pelo menos nesse sentido específico, o cidadão paranaense, o dinheiro do cidadão paranaense, que é o Osmar Serralho, do PP, lá na região de Uarama, o Paulo Martins, do PSC, aqui da região de Curitiba e o Sargento Faúr, do PSD, lá da região de Maringá. Se os três conseguem operar sem gastar esse dinheiro, e não me parece aqui que o Faúr, o Paulo Martins, o Osmar Serralho deixaram de se comunicar com as pessoas. Se os três conseguem operar sem esse dinheiro, por que os outros 27 não conseguem? É esse tipo de pergunta que nós vamos começar a fazer em outubro do ano que vem. Colocar na balança essas coisas para escolher melhor os nossos representantes.